Música Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui e agora a gente vai estar dando início a primeira aula do curso de Anatomia Nosebrush da Axis, beleza? Bom, aqui está aberto o meu ArtStation para quem quiser acompanhar o meu trabalho, né? Eu tenho as redes sociais tanto no ArtStation quanto no Instagram, eu também lá eu costumo fazer mais posts, né? Então de WIPs e projetos em desenvolvimento, alguns sketches, né? Então tem mais coisas lá. No ArtStation é alguns trabalhos específicos, né? Mas se quiser, dá uma passada lá, confere meus trabalhos, beleza? E vamos lá, nessa primeira aula eu vou falar um pouco sobre o curso, né? Falar um pouco de alguns projetos meus e também falar sobre Landmarks, né? Daqui a pouco a gente já vai ver isso. A ideia desse curso, ele vem, vão ser 20 aulas, beleza? E dentro dessas 20 aulas a gente vai estar vendo estrutura, né? De modelagem anatômica masculina, feminina, algumas variações, né? De um pouco mais gordinho, um pouco mais novo, um pouco mais velho, né? Algumas blocagens assim. Blocagem da cabeça, estrutura da cabeça, gestual, né? A gente vai brincar um pouco com essa ideia não só do modelo posado, mas ele também em algumas posições, porque a musculatura acaba variando, né? A gente tem que ficar atento com isso, perceber bastante essas nuances que acontecem na musculatura. Então a gente vai falar bastante disso no curso todo, beleza? Eu espero que vocês se dediquem, que façam os trabalhos e além deles, né? É sempre importante, nunca é demais você estar sempre estudando. Eu separei algumas referências pra vocês, que eu acredito que vai estar junto com o material que vai ser disponível pra vocês. Sendo essas referências, né? Livros pra vocês buscarem referências sobre anatomia, tá? Referências sobre anatomia, a gente vem desde livros de ilustrações, né? Creative Illustration, The Year of the Painter, tá? Algumas coisas assim que vocês podem buscar. Livros 3D, que eu até recomendo, né? Você já vai ter uma referência visual muito interessante, já com toda a parte de luz e sombra e volumes, né? Pra você entender a parte de anatomia, tá? Então a gente tem Anatomy for Sculptors, Anatomy for 3D Artists, Anatomy for Artists, né? A gente tem uma série de livros aí já no mercado, trabalhando e fortalecendo, né? O mercado que a gente trabalha atualmente. Anatomy for Facial Expression, né? É interessante na hora que você tá fazendo a blocagem do modelo, né? A blocagem não, a modelagem em si. É legal, beleza? Só que e se de repente você precisa fazer um modelo posado, né? Com uma certa expressão. Ou então você vai trabalhar em algum lugar com a expressão, né? Dos personagens. É interessante você entender como a musculatura funciona, né? Quando você estica, quando você sorri, quando você fecha o olho, tudo que comprime e estica, né? Isso é muito interessante, beleza? Woman Anatomy for Artists, The Element of Form, né? É muito bom esse livro também. Atlas for Woman, Anatomy for the Artists. Também é interessante, tá? E além de livros, recomendo também esculturas e pinturas clássicas, né? O pessoal naquela época, eles viam anatomia de cara, de verdade, assim. Então, a anatomia daquelas esculturas clássicas é excelente pra estudo também, beleza? E, claro, no mercado, no mundo que a gente vive agora, né? Os bodybuilders, os fit, né? São ótimas referências pra busca de anatomia, tá? Então, você vai buscar uma série de imagens, não tem pra onde fugir. Se você quiser ser um modelador de personagens e trabalhar com isso, você precisa ver, sim, muito homem, muito mulher, né? Semi-nulls ali, ou até mesmo nulls, pra um estudo anatômico correto. Como fonte de pesquisa, eu recomendo que utilize o Pinterest. Ele é uma ótima plataforma pra busca de referências, né? Ele é interessante porque você pode fazer suas próprias pastas, fazendo tudo organizadinho, deixar tudo esquematizado pra você. Quando você precisar de alguma referência específica, como uma cabeça de um homem pra modelar, né? Tipo, referência de marcas, expressões, rugas, ou até variações de shape, né? Então, você já tem ali tudo separado pra você buscar a informação que você precisa, beleza? Então, eu acho que eu recomendo muito, é muito útil. Quer ver uma pasta aqui como exemplo? Aqui é a anatomia, né? Já que a gente tá no modo de anatomia. Essa de anatomia, essa pasta em específico, ela... Tudo que eu acho interessante, eu vou colocando nela, né? Também tenho passos individuais pra braço, pra perna, mas aqui, em geral, o que eu acho interessante, eu vou acumulando aqui. Beleza? Então, é essencial essa ferramenta pra gente trabalhar, tá? Indo aqui pro ZBrush, eu tenho um modelo aberto, um modelo de estudo que eu fiz recentemente. A estrutura masculina, e é o que a gente vai estar trabalhando inicialmente, né? A gente vai começar por uma estrutura masculina, depois passar por uma estrutura feminina, e assim por diante. O que eu quero mostrar aqui pra vocês, é mostrar e falar sobre landmarks, né? Landmarks, pra quem não conhece, são pontos estratégicos, onde a gente vai posicionar o brush, ou marcações mesmo, pra gente ter como base de referência no nosso modelo, pra fazer a modelagem, né? Se a gente vê em anatomias reais, né? Ou até mesmo em desenho, esse desenho aqui eu gosto bastante dele, ele é interessante, ou a gente pode pegar aqui o air cocher, a gente consegue perceber que tem pontos específicos, né? Que a gente pode estar utilizando como referência guia, beleza? Pra parte de modelagem. Como seria isso? Você pode pegar, quando você estiver modelando, né? A gente vai chegar pra essa etapa, e fazer pequenas marcações, como o final ali do deltóide, a base do peitoral, a marcação do final das costelas, né? Que vai ser a parte final do bíceps. Cotovelo, segundo osso aqui, e o de cima, né? A gente pode ir fazendo as marcações. Aqui, ó, marcação, ângulo, todo mundo tem meio que esse guidão aqui, tá? E aqui ele é reto, então esse osso, ele vai ser um bom landmark. Tendo essa curva aqui, a gente já pode fazer um outro landmark aqui, que vai ser a parte do peito superior, né? Do peitoral superior. Juntando com outro landmark aqui, vai ser a parte do deltóide, né? E sobrando ali o vão, que é o triângulo, e esse triângulo também é um landmark, né? Algo que a gente pode se basear. Então, claro, aqui já tá modelado, então o que eu fiz aqui acabou estragando o modelo. Mas o que eu quero dizer, é a gente utilizar de pontos de referência mesmo, pra sair modelando o nosso personagem. Aqui em Tools, a gente tem esse personagem, por exemplo. Se a gente estivesse trabalhando nele, a gente pode diminuir bastante aqui a resolução, aí ele não vai deixar, porque ele tá com layers e essas coisas, né? A gente tem que deletar os layers pra o Daenamash funcionar. 64, acho que é o suficiente. Então, aqui a gente tem a marcação, né? Tipo, a base mesh, digamos, do nosso modelo, que vai ser meio que o que a gente vai se basear também, pra já ter uma ideia de proporção já encaixada. Então, sabendo disso, vamos supor que a gente tá fazendo uma coisa mais crua, como sem referência de deltoide, de peitoral, de nada. Vamos pegar, fazer uma base mesh mais base, né? Sem referência de joelho. Digamos que a gente tem isso daqui. Aumentar agora o Daenamash. Esquece essa região aqui de baixo, tá? Não é o foco. A gente vai construir landmarks fazendo as adaptações, né? Então, eu sei que a parte da... O final da costela é a base do meu bíceps. Então, eu vou ir ali pro meu modelo, eu vou fazer a rotação aqui do mesmo. E eu vou fazer a marcação, o landmark. Então, eu vou ver aqui, ó, o final da costela, mais ou menos aqui. Depois a gente vê com referência certinho, aqui eu só tô dando um exemplo, tá? De landmark. Então, aqui seria... O final da costela, que sendo reto, vai ser base ali do meu bíceps, certo? Então, já tenho a referência de posição, de musculatura. Então, eu sei que meu bíceps vai chegar até aqui. Eu sei que a minha costela vai chegar até aqui. Eu sei que daqui eu vou poder fazer a linha do abdômen. Eu sei que eu vou poder fazer uma linha reta aqui. Eu sei que a base do meu ombro, como landmark, a base do meu ombro, ele... Vou pegar aqui mais ou menos aqui no meio. Ele reto, ele vai ser a parte do peitoral medial ali. Essa é a mesma linha de base, tá? Sabendo disso, isso aqui é a base. Eu sei que aqui é a linha do meio do meu peitoral. Vou até aumentar um pouquinho mais a exilução, pra ficar mais aparente. Meu peitoral... Então, eu sei que meu peitoral não acaba aqui, né? Como eu mostrei ali no meu modelo, isso daqui é a base do peitoral medial, né? Então, a gente tem aqui o peitoral de baixo ainda. E a gente vem fazendo aqui os landmarks, beleza? Outra coisa também é a distância. A distância do peitoral, ele é a mesma distância do... Até o umbigo, né? Então, a gente vai pegar mais ou menos essa distância, jogar ela aqui e vai ter o umbigo do personagem. Tudo isso, né? Landmarks, são linhas, pontos de referência que você vai colocar no seu modelo pra você se basear e modelar a partir dali, beleza? A gente vai trabalhar muito com isso durante todo o processo de construção anatômica. E é importante que vocês sempre reparem em pontos específicos do modelo pra tudo sair bonitinho. Beleza? Vamos lá. Na próxima aula, a gente vai começar com o torso do homem, né? Uma estrutura anatômica. E vamos pro curso. Acompanhe os livros que eu passei de referência. Já separa os modelos. A gente vai falar bastante disso durante o curso. A gente se vê na próxima aula. Beijo vocês! Beijo!